o pessoal olha a quantidade de pássaros aí ó aqui na barragem olha muitos pássaros conforme eu disse pra vocês quando essa barragem tivesse com muita água ia ter muitos pássaros aqui ó olha a quantidade de pássaros pessoal a alegria dos pássaros né muitos pássaros olha aí pessoal que vista linda ó aqui na barragem de jati o amanhecer do dia canal do tiaque sampaio ad trazendo aqui com exclusividade pra vocês olha a quantidade de pássaros pessoal olá estão ouvindo os pássaros cantando olha e muitos pássaros a cabeça vermelha e olha quanto a quantidade de pássaros coisa linda olha aí pessoal os pássaros ó passando também pessoal rebanhos de rebação muitas rebaçãs no céu e dá pra vocês verem aí ó muitas rebaçãs e mostrar aqui pra vocês mais de perto e olha que coisa linda ó aproximar aqui nessa matinha aqui e olha a quantidade de rebaçãs pessoal no céu muitos pássaros pessoal tô impressionado com a quantidade de pássaros aqui os bichinhos tudo atrás de água né aqui tem muita água agora olha que coisa linda ó olha pessoal ó passarinhozinho aí ó esse aí é conhecido como abre e fecha olha lá e lá tá vendo aí pessoal ó uma vista linda pessoal aqui ó na barragem de jati olha que coisa linda o dia amanhecendo ó coisa linda jesus é muito linda eu acho linda demais pessoal o sítio, o campo olha que vista linda muitos pássaros ó muitos pássaros mesmo aqui ó olha a quantidade de cabeça vermelha ó e muitas muitas nuvens de pássaros ó chegando ó assim como nós pessoal os pássaros também estão muito felizes aqui com a chegada dessas águas muitos passarinhos olha que imagem linda pessoal ó o amanhecer aqui na barragem de jati olha a barragem aí nesse dia 25 de agosto de 2020 pessoal agora 5 e 35 da manhã olha a quantidade de pássaros pessoal chegando ó olha aí ó olha a quantidade ó muitos pássaros chegando aqui na barragem ó olha tô impressionado com a quantidade de pássaros muitos pássaros olha que coisa linda ó olha muitos pássaros chegando olha aí ó que coisa linda ó olha a quantidade de pássaros muitos pássaros chegando olha a quantidade de pássaros olha que imagem linda pessoal muito lindo né ó então pessoal até o próximo vídeo se Deus quiser Deus abençoe a cada um de vocês olha aí que coisa linda olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí